Mais um episódio Cuidados com o Joelho. Meu nome é Victor Titonelli e ao meu lado é Dr. José Leonardo. Ambos são cirurgiões de joelho. E hoje iremos falar sobre um tema que é muito importante, que é o tratamento da artrose de joelho e de quadril, como os exercícios físicos. Então, Léo, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, os exercícios físicos são de extrema importância para o tratamento de quem tem osteoartrite ou a chamada artrose dos joelhos do quadril. Um estudo recente, publicado no início do ano pela Associação de Medicina Esportiva da Inglaterra, na qual eles avaliaram, fizeram uma meta-análise de mais de 170 estudos randomizados, estudos clínicos randomizados, que avaliaram mais de 17 mil pacientes. E compararam a eficácia dos exercícios físicos versus anti-inflamatórios e versus analgésicos. E qual que foi o resultado dessa pesquisa? Eles avaliaram qual dessas três opções tiveram melhor controle da dor, que é a analgesia, e também da função. Ótimo. Resultado do estudo. As três opções tiveram resultados similares. Os exercícios foram similares ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Ótimo. E assim, geralmente, então, os exercícios são muito bem indicados nesses casos, né, que são avaliados caso a caso, e não tem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, que são os problemas gástricos e problemas renais. Mas, exatamente, apesar de terem resultados similares, isso é muito importante, porque os exercícios, a gente não tem esses efeitos colaterais que você acabou de falar, e os pacientes têm uma série de outros benefícios fazendo as atividades físicas. Melhora o sistema cardiovascular, você ganha mais musculatura, você tem um controle melhor da dor, como esse estudo demonstrou, e também melhora a função do paciente. Mas, Tito, não são todos os pacientes que conseguem realizar esse exercício, muitas vezes por causa da dor. Existe alguma estratégia que você faça que esses pacientes consigam começar as atividades físicas? Sim. Medidas fisioterapêuticas, analgésicos, anti-inflamatórios por curto período, e o uso do ácido hialurônico, que é um excelente método para diminuir a dor e melhorar a mobilidade dessa articulação. Exatamente, a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, e de acordo com o perfil dele, se o paciente tem muita dor, não está conseguindo fazer os exercícios, entramos com analgésicos, até mesmo os anti-inflamatórios, em muitos casos, a infiltração de ácido hialurônico também, o paciente tem menos dor e conseguir realizar, começar essa atividade física, e ele sai desse ciclo vicioso de não conseguir fazer atividade física, não melhorar e só ficar em remédio. Então, essas estratégias combinadas, analisadas individualmente, são ótimas opções para a gente conseguir o melhor tratamento para quem tem essa atriz. Então, agradecemos a todos pela audiência, nos vemos na próxima semana com nossos vídeos sobre cuidados com o joelho. Até a próxima, um grande abraço!